RKA4JL Um suplemento de potássio de 0,450 g contém 22,0% de potássio na massa. O potássio presente no suplemento está na fórmula cloreto de potássio, cuja massa molar é de 74,55 g por mol. Quantos gramas de cloreto de potássio estão presentes no suplemento? Se você pausar este vídeo, você vai conseguir resolver este exercício por conta própria. E, para ajudar, eu vou deixar aqui a tabela periódica. Agora, vamos trabalhar juntos. Eles já nos deram a massa molar do cloreto de potássio, que é 74,55 g por mol. E será útil para nós, se descobrirmos a massa molar do potássio, que é esta aqui, 39,10. Então, vamos escrever 39,10 g por mol. E é só para isso que nós vamos precisar da tabela. Agora, como nós vamos descobrir quantos gramas de cloreto de potássio estão presentes no suplemento? Nós podemos pegar a massa total e multiplicar por 22% para obter a massa de potássio. Então, vamos fazer isso. A massa do potássio é igual a 0,450 vezes 22%. Vou abrir a calculadora aqui. 0,450 vezes 22%, é a mesma coisa que 0,22, é igual a 0,099. Então, vamos colocar aqui, 0,099. Pronto. Agora, com isso, nós vamos conseguir descobrir quantos mols de potássio nós temos, porque nós temos a massa molar aqui. E com esse valor, nós vamos conseguir descobrir quantos mols de cloreto de potássio nós temos, que é exatamente o mesmo valor, já que a proporção é de 1 para 1. 1 mol de cloreto de potássio para 1 mol de potássio. E a partir da quantidade de mols de cloreto de potássio, nós vamos descobrir a massa, porque eles já nos deram a massa molar. Então, vamos fazer aqui. 0,099 gramas de potássio vezes 1 mol de potássio para cada 39,10 gramas de potássio. Só para deixar claro que é a mesma proporção, eu vou colocar aqui 1 mol de cloreto de potássio para cada 1 mol de potássio. E agora, para descobrir a massa, basta multiplicar pela massa molar do cloreto de potássio, que é 74,55 gramas de cloreto de potássio para cada 1 mol de cloreto de potássio. Então, agora, vamos cancelar as unidades. Então, aqui cancela aqui, essa aqui cancela com essa, e essa aqui cancela com essa. Como vocês podem ver, esse cálculo vai nos dar a exata quantidade de gramas de cloreto de potássio. Então, agora, vamos abrir a calculadora novamente. Já está aqui o 0,099 dividido por 39,10 vezes 1 vezes 74,55. É igual a esse número aqui. Agora, vamos ver quais são os algarismos significativos que nós temos que colocar. Aqui, depois da vírgula, nós temos 3, aqui nós temos 1, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 2. O maior número é esse aqui, 3. Então, nós vamos colocar 3 números depois da vírgula. Então, fica 0,189. Então, vamos escrever aqui, é igual a 0,189 gramas de cloreto de potássio. E é exatamente isso que o exercício pediu. Então, nós terminamos aqui. Então, vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.